Pois é, estamos aqui de volta com mais um episódio de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. E agora temos que pegar, olha só, uma granada. Uma granada dentro de um baú. Que da hora, hein? Eu tenho mais algumas coisas aqui, então vamos procurar. Munição pra shotgun, que aliás, infelizmente não serve pra mim agora, né? Porque eu quero pegar a terceira shotgun. Se eu tivesse uma maleta pelo menos maior, né? Porque, assim, dinheiro não me falta tanto, assim, nesse jogo. Então eu poderia pegar a shotgun número 2 mesmo e depois eu trocava. Não tem problema. A questão é o espaço. Então, nós temos essa salinha aqui, mas, sinceramente, eu não vou ficar mexendo nisso aí de novo. Eu já completei todas essas partes no último vídeo que eu fiz. Nos últimos vídeos, na verdade, né? Onde eu estava jogando no modo normal e é bem chatinho de fazer. Ah, peraí. Colocaram uma joia bem no olho da mulher. Então vamos conversar com ele. O grande mercador, também conhecido como Primo do Bin Laden, né? Para os mais íntimos. Ah, um up aqui pra Red 9. E, na verdade, em tudo, né? Em mais o que? Vamos ver. Ah, rifle. TMP. Ah, sem dinheiro. Vamos ver o que eu posso vender. Dois spinals. Seis elvettes. Um nubi. Peraí, eu já peguei os três, né? Então, peraí. Eu tenho uma paradinha pra fazer aqui em... Keys, Treasures. Combinar. Mais uma vez. E o último. Então, cara. Eu esqueci de te vender essa parada aqui, ó. Muito da hora. Ah, também tem isso aqui. A máscara elegante. Vamos lá, então. Vamos ver quanto você me dá por essa delícia aqui, cara. Pô, só 20 mil? Como assim? Assim você estraga a nossa amizade. É, eu acho que é o bastante, né? 94 mil. É um bom dinheiro. TMP. Aumentar a força do tiro. A velocidade com que você recarrega. E é isso. Realmente, eu estou bem sem espaço. Eu vou fazer uma paradinha. Eu vou mexer, então, aqui. Arrumar a minha maleta. E vamos ver como é que fica. Muito bem. Agora a nossa maleta está arrumada. E eu acho que eu consigo pegar a Shotgun. Com esse espacinho aqui embaixo. Calma aí. E aí, Riot Gun. 32 mil. É, realmente eu consigo. Só que é o seguinte. Se eu ficar upando-a, aí vai ficar complicado depois, né? Eu vou perder muito do valor. Eu não sei se eu faço isso. Ah, vou fazer. Ah. É, por enquanto é isso mesmo. É o que tem pra hoje. Então, agora nós temos que pegar o caminho por aqui. Você está bem? Eu estou bem. Me deixe sentindo. Ashley, espera. Ah! 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 Ashley! Caramba, velho, tem tantas coisas erradas nessa cena Que eu não sei nem por onde eu começo Primeiro, ela começa a tossir sangue O Leon vai se preocupar com ela E ela, tipo, dá um empurrão nele e sai correndo igual uma maluca Hunnigan, o que aconteceu? A transmissão foi cortada Salazar, como você... Nós já saímos a linha Nós não queríamos que você contasse todo mundo alguma informação necessária Onde está Ashley? Ah, então ela caiu em uma das nossas maravilhosas trações Nós vamos ter certeza que nós encontramos ela Não se preocupe com ela E depois, pra completar a galhofa, ela vem pra cá E alguma armadilha maluca aprende É sensacional, não é mesmo? Esse jogo é magnífico É realmente, munição que é bom não tem, né? Principalmente agora que vamos ter que enfrentar as baratas Eu não quero dinheiro, eu quero munição Aliás, falando em baratas, olha o que temos ali Vamos lá, acerta! Eu tô te vendo Eu tô te vendo Ah Temos uma ali? E mais outra E mais outra Nada muito difícil, não é mesmo? Calma aí, tem uma ali no meio Calma Calma É difícil É difícil Caiu Droga Lá vem Droga Droga Nossa Se eu não me engano Ela joga um ácido também em você Droga 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 Ah... O que é isso? Parece que ele estava vivo até recentemente. Julgando pelo ferimento, foi uma morte rápida. Era o que estava escrito ali. É, vão ter algumas baratas que vão sair daqui, mas será apenas na minha volta. Olha só. É, ficou bem óbvio, né? Que nós podemos ir aqui e fundir. Olha só. Só que falta um outro tipo. Acho que é o roxo. Ah, camperando. Troca. Troca. Tem mais um. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui melhor. Tá uma bagunça. Se bem que não tem espaço por ali. Ah, mais uma. Duas. Duas. Cadê você? Droga Tem outro ali Olha só que bugada Muito bem, então vamos trocar agora para Shotgun E vamos encarar esse pequeno desafio Ah Mano É o culto máximo do Siri Espera aí Eu vou acabar com essa bagunça Vamos lá, vamos lá Ninguém vai fugir Ah, um conseguiu Nossa Droga Caramba, minha granada não matou quase ninguém Nossa Vocês estão muito exaltados E aí, cara Eu vou acabar com esse seu satanismo Nossa Mais um Velho A parada aqui ficou tão tensa Que o mercador foi lá para cima Olha só É, só tem up para Riot Gun Calma aí Mas primeiro vamos salvar, né Porque Esse jogo é totalmente imprevisível Ah Ah não, já peguei Tem uma paradinha ali Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Nossa, que barulho zoado. Ah, é a mesma máscara. E aí, cara? Relaxando muito? Uma ervinha. Ah, é aquela parte. Aqui em cima nós temos um papel que conta mais ou menos um pouco da história da escavação e tudo mais e a montagem da suposta religião aí do Siri para poder infectar as pessoas. É, e agora eu tenho que matar esse outro, né? Que já é o terceiro que aparece no jogo. Com essa capa vermelha parecendo um satanista, sei lá, mano. Ali está. Peraí. Olha, não tem como matar o cara. Não tem forma alguma. Mas, pelo menos eu posso fazer isso aqui, ó. Ninguém mandou o camperar. Ah, lá vai ele. Droga. Olha só as doações para o culto do Siri. Mas aqui eu pego ele. Vai, 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 vai. Droga, ele vai me pegar. Vai, vai, vai. Corre. Calma aí, eu não vou deixá-lo fugir. Agora aquele tiro de shotgun bem na coluna. Mano. Como assim? O bicho capotou bonito ali. Ah, é. Ele estava com escudo. Vem cá. Vamos brincar. Ele é muito forte. Como assim? Caramba. A chave chega a flutuar. Verme. Como aí? Como aí? Ainda tem uma galera ali atrás de mim. Droga. Vem logo, velho. Ah, tem outro olímpico esperando. Ah, tem outro olímpico esperando. O cara é muito resistente. O cara é muito resistente. Ah. Será que ele vai abrir essa porta? É, pelo jeito sim. Tá fazendo um puta barulho. Enfim. Ah. Não, não foi aqui. Temos que conseguir seis mortes, então... Número dois. Agora sim. O cara é o que é... O cara é o que é. Não é você, Sr. Kennedy Se você não me precisar, então saia da minha mão, velho cara Você disse velho cara, Sr. Kennedy? Pode vir como surpresa, mas eu só tenho 20 anos Então você é só como todos os outros? O pôpito dos parasitas? Talvez você não acha que eu sou o mesmo que aqueles ganados diminutivos? Os parasitas, as plagas, são escravos para minha vontade Ah caramba Vamos lá, depressa Ah, droga Olha que nubão Calma aí que eu vou acabar com essa bagunça Droga Toma essa então Ah droga Pronto O que já estava bom Nossa, caramba Vamos lá, velhos Apareçam Eles vão aparecer agora Assim que eu virar de costas Nossa, como vocês são inteligentes, hein? Espera aí Espera aí Morre 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 Mais uma salvadinha, né? Alguns corvos ali Se bem que não vale de nada eu ficar matando já que eles caem, né? Caminho fechado Caminho fechado Então, como vocês sabem, por aqui não tem como Precisamos da Ashley, que está lá na frente Depois voltamos e entramos aqui Aqui dentro nós temos a Broken Butterfly, aquela Magnum mais rústica Eu falo isso porque tem a, digamos, versão... como que eu vou falar? A pistola, digamos assim Mais moderna Se eu não me engano é Killer7? Será? Alguma coisa assim? Eu não me lembro do nome Ah, que beleza O jardim dos cachorros malditos O jardim dos cachorros Eu não me lembro do nome, né? Eu não me lembro do nome, né? Eu não me lembro do nome, né? Eu não me lembro do nome Realmente, o Salazar parece um cara muito sagaz Com certeza É... eu acho melhor pegar a Shotgun, né? Acho que a coisa não vai ficar muito bonita por aqui Lá vem Olha que bicho satânico Droga É agora que vocês vão queimar Nossa, velho Tá bom Primeiro vamos por aqui Com certeza vai aparecer um cachorro Lá vem ele, ó Vai caramba, dois Ah, eu apertei sem querer Eu queria apenas recarregar Beleza, então Por aqui pegamos a primeira parte E agora começa a bagunça Nossa, capotou Muito bem Muito bem Droga Lá vem Cai fora Valeu Ah, droga Não era por aqui Tem algum maluco vindo aqui Atrás de mim ainda Peraí Peraí Esse bugado do caramba Peraí Olha a boquinha dele Ah, não deixou nada O caminho pra sair é... Ah, tem mais coisa Nossa, cara Como você é desviado Ah, tô vendo Finalmente, hein Put your hands where I can see them Sorry But following a lady's lead Just isn't my style Put them up now Bit of advice Try using knives next time Works better for close encounters Leon Long time no see Ada So it is true True? About what? You Working with Wesker I see you've been doing your homework Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? I see you around Ada É, e é claro Até a Ada tem uma segunda roupa Agora vamos catar as coisas por aqui Uma granada De fogo Peraí Nessa cama Tem uma paradinha Ah, um Spinal Aqui isso não abre Mais um Spinal Nada aqui também Munição Um armário Um armário que não abre Outro armário Só que esse abre O que você está fazendo Aqui dentro É, sobrou só isso aqui Intrusa feminina Bem-vindo É por enquanto só isso, vamos ver, eu tenho 5 spinos, mas então basicamente isso pessoal, estamos chegando por aqui, um abraço e até a próxima, valeu e fui. Tchau.